Ainda tem empresário esperto, vereador Marco Antônio, que pega carona no aumento da gasolina e quer aumentar também o álcool, o etanol. A gente sabe que tem uma política hoje de motores flex, ou seja, os motores que admitem gasolina e álcool. E aí, se o álcool teve, pelo decreto da presidente Dilma, autorização para aumentar o seu preço, a gasolina não. Melhor dizendo o contrário, se a gasolina é para aumentar pelo decreto de Dilma, Dilma não autorizou o aumento do álcool. Mas aí muitos empresários vão e aumentam também, vereador Bocinho, o álcool. E a gente sabe que, na hora de o consumidor fazer a conta, a única coisa que ele tem conhecimento é que o preço do álcool só compensa se for 70% do preço da gasolina. Se o litro do álcool corresponder a até 70% do litro da gasolina, vale a pena usar álcool. Só que dá para fazer essa conta, vereador Sérgio da SAC, quando você está no posto e vê lá, gasolina 2,99, álcool 2,27. Como é que o cara vai fazer essa conta? E daí adivinha o nosso projeto de lei. Projeto de lei que é presente nesta casa na data de hoje, já está no SAPL, que busca obrigar todo posto de gasolina a colocar uma placa bem visível para o consumidor, direito à informação do consumidor, direito à informação de cada cidadão, de saber, naquele estabelecimento comercial, quanto por cento do preço da gasolina equivale o litro de álcool. Então, cada posto vai ter que colocar, sendo aprovado esse projeto de lei de nossa autoria por esta casa, de forma visível, se o litro do álcool lá naquele estabelecimento equivale a 69%, aí o consumidor vai saber, vale a pena botar álcool. Se tiver 73%, ele vai saber, não vale a pena botar álcool, vou botar gasolina. Então, em respeito ao direito à informação do consumidor, nós estamos apresentando esse projeto de lei. Não é algo, não é uma invenção da roda, mas é algo de grande utilidade. Digo que não é invenção da roda, porque outros municípios no Brasil já começaram a ter medidas semelhantes, idênticas. O município de Campinas, no estado de São Paulo, já está funcionando um projeto de lei idêntico para que o consumidor chegue no posto de gasolina, no posto de combustível e saiba quanto por cento do litro do álcool, do litro de gasolina equivale àquele litro de álcool e saiba de forma mais fácil se vale a pena abastecer o seu veículo, o seu automóvel, com álcool ou com gasolina. E, ao mesmo tempo, é uma forma de facilitar a fiscalização do Ministério Público, do PROCON, sobre o aumento abusivo que houve em relação ao preço da gasolina, além dos 22 centavos autorizados pela presidente Dilma Rousseff, e também se houve um aumento indevido, porque não houve aumento de tributação de alíquota em qualquer tributo em cima do álcool. Então, esse projeto de lei está sendo hoje apresentado à Câmara. Nós pedimos aos nossos colegas vereadores que tenham a sensibilidade de aprová-lo com a urgência necessária para que o direito à informação do consumidor seja respeitado, seja garantido, seja facilitado. Em vez de você precisar andar dentro do seu automóvel, do seu carro, com a máquina, com a calculadora, para ver se vale a pena botar o álcool no lugar da gasolina, o posto de combustível já vai estar lá de forma clara qual é o percentual do preço do litro da gasolina em relação ao preço do álcool. Isso vai facilitar a vida de todos nós, cidadãos.